Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada é o seguinte, hoje teve o lançamento aí do patch da versão 6.01 Só que como já era de se esperar, não tiveram tantas novidades assim nessa atualização Então eu vou mostrar aqui para vocês todas as notas do patch dessa versão E também vou mostrar as skins, itens, as adeltas, as picaretas né Que foram encontradas dentro dos arquivos do jogo também, beleza? Tudo em um só vídeo Então vamos lá, começando aqui pelas notas do patch da versão 6.01 que foi a atualização de hoje Agora temos opções personalizadas no modo parquinho Adicionamos mais opções ao parquinho Agora você pode ajustar configurações como vida inicial, hora do dia, gravidade e mais Então o modo parquinho agora tem customizações aí bem interessantes para você fazer na sua partida Armas e itens, adicionamos mais congelante Armadilha comum, eu achei estranho né, achei que seria uma armadilha rara da cor azul Mas pelo que está escrito aqui, será uma armadilha comum, ou seja, da cor cinza né Pode ser colocada no chão, nas paredes ou em tetos Mesma coisa que aquela armadilha de espinho em comum Cai em pilhas de 3, em baús de tesouro, entregas de suprimentos, máquinas de vendas, lhamas de suprimento ou saques de chão Ou melhor dizendo né, você encontra em qualquer lugar Aplica pés de gelo a inimigos ou amigos, fazendo-os deslizar por aí com pouca fricção Então pelo jeito o seu amigo também vai poder cair nessa armadilha E pelo que está escrito aqui, o pessoal que cair na armadilha né, não vai tomar dano Parece que só vai deslizar com pouca fricção né, vai perder o contato com o chão, digamos assim Correções de erro Corrigimos um problema que podia fazer com que veículos ficassem desgovernados Jogabilidade, melhoramos a sensibilidade dos controles de movimento do Switch Correções de erro Mascotes agora ficam escondidos com seu personagem quando a câmera chega muito perto de você Brinquedos agora respeitam as configurações de nomes dos jogadores Do modo de transmissão nas mensagens do minijogo E aumentamos ligeiramente o tamanho da área de acerto no tomate chique Para se equiparar ao tamanho visual E também tiveram algumas mudanças de áudio Fizemos os seguintes ajustes nas dicas de áudio de asa delta Abafamos o áudio quando não há linha de visão clara entre você e outro jogador explanando E também correções de erro Corrigimos um problema que fazia o áudio errado tocar quando um companheiro era eliminado Interface, correções de erro Adicionamos avaliações por estrelas aos elementos da interface de todos os itens de armadilha E por fim uma mudança aqui para o pessoal que joga nos dispositivos móveis Correções de erro Corrigimos um problema em que jogadores às vezes não conseguiam interagir com itens Bom, essas foram todas as mudanças do Fortnite Battle Royale dessa versão do patch 6.01 Também tiveram algumas mudanças no Salve o Mundo Mas como eu sempre falo, meu canal é focado no Battle Royale Então falei aqui somente as notícias do Battle Royale E eu também vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do post oficial aqui da Epic Games A respeito das notas do patch da versão 6.01 Caso você queira conferir tudo certinho, tudo com mais calma, beleza? Então agora eu vou falar aqui das skins e itens no geral que foram encontradas nessa atualização aqui Começando aqui com as asa deltas Uma delas se chama Dark Glyph, Dark Glyph Que é a asa delta da Dark Bomber, da esquina Dark Bomber Olha só, tem alguns detalhes do cubo ali bem interessantes E a outra asa delta se chama Field Rate O Rate, sei lá como é que se fala Meu inglês é 10 barra 10 Que é essa asa delta aí, manos Ela é a das skins de espantalho Que vocês vão ver a seguir no vídeo Mas a delta tá bem malocona Agora aqui com as picaretas Uma se chama Thunder Crash Que é essa picareta aí Que obviamente é da esquina Dark Bomber Porque é idêntica, na verdade, a picareta que já tem no jogo de unicórnio Ele ama, enfim, né Que é da skin da Jaquete Estelar Só que essa aqui é um pouco mais maligna, né Da skin da Dark Bomber E é da raridade épica E a outra picareta encontrada se chama Harvester Que é essa picareta aí Que é da raridade rara Que também é do conjunto aí das skins de espantalho E agora vindo aqui para as mochilas Só foram encontradas as duas aí nos arquivos do jogo Uma delas se chama High Nest Que é da skin do espantalho masculino E também tem a mochila Bird Hovel Que é da skin feminina aí do espantalho E, mano, pelo jeito, né A skin da Dark Bomber não tem mochila Agora, finalmente, vindo aqui para as skins Eu coloquei elas por último Porque é o seguinte, mano Só foram encontradas as duas aí Dentro dos arquivos do jogo E são as duas skins de espantalho A versão masculina E a versão feminina A feminina se chama Straw Ops Que é essa aí E a masculina se chama High Man E, mano, as duas são da raridade épica Ou seja, cada uma vai custar 1.500 V-Bucks Eu coloquei as skins por último Porque a skin da Dark Bomber Não foi encontrada Uma imagem dela ainda Nos arquivos do jogo Eu tô achando que é a mesma coisa aí Que teve, no caso, com a skin do Maximilian Que eu falei no vídeo de ontem, né Mas os leakers falaram que a skin da Dark Bomber Já está dentro dos arquivos do jogo Ou seja, o pessoal está tendo uma dificuldade, né Para encontrar uma imagem aí dessa skin Provavelmente a Epic Games está protegendo ela um pouco mais Mas eles falaram também que é possível que eles descubram uma imagem dela muito em breve Então, se eu estiver editando esse vídeo, né E eles já tiveram encontrado uma imagem da skin da Dark Bomber Eu vou estar colocando aí no vídeo, beleza? E também eu esqueci de falar aqui da dança que foi encontrada Somente um gesto, né Foi encontrado após essa atualização No caso, é o gesto T-Pose Que é um gesto incomum Que é esse aí, manos Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, mano Deixa seu like porque não custa nada E me ajuda muito Comente aí embaixo o que você achou aí dessas skins Que foram encontradas dentro dos arquivos do jogo Nessa atualização Ou também sobre a nova armadilha, né A armadilha mais congelante E novas customizações aí no modo parquinho E não se esqueça também de mandar para seu amigo aí Para ele ficar sabendo de tudo o que veio nessa nova atualização, né Aquele seu amigo que adora comprar skins Para ele dar aquela poupada nos V-Bucks Caso ele goste de alguma dessas skins que já foram vazadas E pelo visto, eles estão começando a colocar menos skins Dentro dos arquivos do jogo Porém, em toda a atualização Até a quinta temporada, temporada passada Eles colocavam, por exemplo Dez skins nos arquivos do jogo A cada duas semanas de atualização Ou seja, dez skins hoje Semana que vem tem atualização Mas não tem skin nova E na outra semana, mais dez skins Pelo visto, nessa temporada Eles estão começando a colocar cinco skins Mas em toda a atualização Cinco skins nessa semana Cinco skins na semana que vem E assim por diante Dando uma reciclada a mais, né Nas skins aí Digamos que o número das skins Não muda nada Porém, é menos skins vazadas de uma vez só, né Melhor dizendo Mas então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui